Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 12 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje, Câncer, o universo tem uma mensagem poderosa para você. Recentemente você passou por um período de descanso que foi absolutamente necessário. Este tempo de pausa permitiu que você recarregasse as baterias e se preparasse para enfrentar o que está por vir. Você sentiu a necessidade de se desconectar, de se afastar do mundo e de seus projetos. Essa pausa é crucial porque você está prestes a enfrentar um grande desafio, semelhante ao último empurrão necessário antes de atingir um novo nível em um videogame. Este período de descanso foi benéfico para você, pois permitiu enfrentar e curar feridas psicológicas do passado. O nove de pau simboliza que você está na reta final antes de uma grande vitória. Agora é a hora de priorizar o tempo consigo mesmo e com a natureza, de se amar e de encontrar a calma. Essa calma é essencial para que você possa enfrentar a ação que tem pela frente. Uma nova etapa está começando para você, mas sem o descanso adequado você poderá perder os sinais e oportunidades que esta nova fase traz. O set de ouros indica que todo o esforço que você investiu está valendo a pena. Não perca a fé e siga em frente, mas avalie também quais outras áreas da sua vida precisam de atenção e evolução. É hora de agir com base no que você sabe que lhe permitirá estar mais presente consigo mesmo. Isso pode envolver pequenas mudanças, como eliminar hábitos que não lhe servem mais ou adotar novos que o beneficiem mais. Às vezes, estas mudanças podem parecer insignificantes, mas o seu impacto é profundo. O segredo é ser disciplinado e permanecer consistente nas práticas que você sabe que o beneficiam. Além disso, é crucial que você libere qualquer energia negativa que esteja segurando. O perdão, especialmente para consigo mesmo, é vital. Se você sentir que a emoção está crescendo dentro de você, encontre maneiras de liberá-la, seja por meio de um diário, da meditação ou simplesmente reconhecendo e aceitando seus sentimentos. A disciplina em suas rotinas diárias, principalmente no período da manhã, o ajudará a manter o foco e o contato consigo mesmo. Essa conexão permitirá que você enfrente o dia com coragem e autenticidade. Quando você se sente alinhado com o seu propósito, tudo parece fluir com mais facilidade. Lembre-se de que embora o caminho para a cura e a transformação não seja instantâneo, a consistência em suas práticas o levará onde deseja. Por fim, o universo lembra a importância de se manter hidratado. Seu corpo e sua mente funcionam melhor quando você está bem hidratado, portanto, beba bastante água e equilibre a ingestão de cafeína. A mensagem do universo para você hoje é, sou compassivo comigo mesmo. A cura leva tempo. Permita-se sentir e curar no seu próprio ritmo e mantenha suas práticas diárias que o conectam à sua essência. Continue brilhando, câncer. O universo e seus guias espirituais estão com você em cada etapa de sua jornada. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cavaleiro de espadas, hoje, câncer, você se encontra em uma energia dinâmica e cheia de ação. Você está se movendo de um lugar para outro, gerenciando diversas tarefas ao mesmo tempo. Esta carta indica que você está em constante atividade, necessária para superar determinados desafios. Essa energia o ajudará a se libertar de situações que o impedem. O enforcado. Esta carta sugere um momento de pausa e reflexão. Você pode ter recebido notícias relacionadas à sua saúde ou a uma situação que exige descanso. É um momento para ganhar clareza e perspectiva, mesmo que isso signifique ficar temporariamente quieto. Essa pausa é crucial para reorganizar seus pensamentos e se preparar para o próximo passo. 4 de paus. Tempos de celebração e reuniões felizes estão por vir. Este dia pode trazer notícias positivas relacionadas a eventos sociais, reuniões familiares ou comemorações que o encherão de alegria. É um sinal de estabilidade e harmonia em seu ambiente imediato. As comunicações serão constantes e você poderá receber notícias importantes repentinamente. Tudo o que está acontecendo em segundo plano começará a se manifestar rapidamente. Esteja preparado para agir rapidamente e se adaptar às circunstâncias. As de paus. Esta carta marca novos começos cheios de paixão e energia criativa. É um momento favorável para iniciar projetos ou embarcar em novas aventuras. A energia está a seu favor e tudo o que você começar hoje terá um impulso positivo significativo. Câncer, hoje é um dia cheio de movimento e atividade. Você está em um estado de ação constante, lidando com múltiplas responsabilidades. Apesar da energia frenética, é importante que você reserve um momento para refletir e descansar quando necessário, principalmente se tiver recebido orientação médica. Notícias e comemorações positivas estão no horizonte, trazendo alegria e estabilidade. As comunicações serão rápidas e eficazes, ajudando você a avançar em seus projetos. Finalmente, novos comércios são favorecidos e qualquer iniciativa que você tome hoje terá um forte impulso positivo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, câncer, é um dia promissor em termos de finanças e fortuna. Recentemente, você passou por um período de descanso necessário que lhe permitiu recarregar as energias. Este período de pausa não só o beneficiou emocionalmente, mas também abriu caminho para futuras oportunidades financeiras. É hora de manter a fé em seus esforços e continuar trabalhando com dedicação. O set de ouros indica que os frutos do seu trabalho estão começando a se manifestar, então não desanime se não vê resultados imediatos. A mensagem do universo é clara, você deve seguir em frente com seus projetos e não perder a esperança. Este é um período crucial onde cada pequeno esforço conta. Avalie onde você está investindo seu tempo e recursos e certifique-se de focar em atividades que realmente agreguem valor. O segredo é perseverar e continuar nutrindo as áreas que você cultiva com tanto cuidado. Além disso, a pausa que você fez permitiu que você refletisse sobre suas prioridades financeiras. Agora é um bom momento para revisar seu orçamento e fazer os ajustes necessários. Talvez haja despesas que você possa cortar ou investimentos que precise reconsiderar. Mantenha uma atitude positiva e aberta a novas oportunidades, pois o universo conspira a seu favor. Por fim, lembre-se que a sorte também favorece os ousados. Não tenha medo de tomar decisões ousadas e sair da sua zona de conforto. A energia está do seu lado e qualquer ação que você tome com convicção e confiança tem o potencial de levá-lo a grandes conquistas. Confie em si mesmo e no processo e verá como o universo recompensa. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 12 de junho são 45, 12, 28, 17, 30, 8. Amor diário Na esfera amorosa, câncer, este é um momento de introspecção e crescimento pessoal. A recente folga foi crucial para você, permitindo que você se reconecte consigo mesmo e avalie suas necessidades emocionais. Se você tem sentido necessidade de recuar e refletir sobre seus relacionamentos, é porque está em um importante ponto de transição. Este período ajudou você a curar velhas feridas e a se preparar para um novo capítulo em sua vida amorosa. A mensagem do universo é clara, agora é a hora de agir em direção ao que você realmente deseja em um relacionamento. Quer você seja solteiro ou esteja em um relacionamento, é fundamental que você se concentre no que o faz se sentir mais presente e conectado consigo mesmo. Não tenha medo de comunicar suas necessidades e desejos ao seu parceiro, ou de procurar um relacionamento que realmente o satisfaça, se você for solteiro. Autenticidade e honestidade são fundamentais neste momento. Também é importante que você libere qualquer energia negativa ou ressentimento que possa estar carregando consigo. O perdão, tanto para consigo mesmo como para com os outros, é vital para seguir em frente. Se você acha que há assuntos inacabados que precisam ser resolvidos, este é o momento perfeito para fazê-lo. A cura emocional é um processo contínuo e cada passo que você der o aproximará da paz e da harmonia em seus relacionamentos. Finalmente, lembre-se de que o amor começa com você mesmo. Quanto mais você se ama e se aceita, mais será capaz de atrair e manter relacionamentos saudáveis e significativos. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo e nutrir seu bem-estar emocional. É verdade que o amor duradouro surge quando estamos em paz conosco mesmos e abertos para receber amor em todas as suas formas. No trabalho No local de trabalho, câncer, o universo está chamando você para agir e ser disciplinado. O tempo livre que você tirou permitiu que você refletisse sobre seus objetivos e prioridades profissionais. Este é o momento de implementar uma rotina que o ajude a manter o foco e a produtividade. Disciplina e consistência são essenciais para alcançar o sucesso em sua carreira. O 9 de pau sugere que você está na reta final de um projeto importante ou de um desafio em seu trabalho. Embora possa parecer cansativo, você está prestes a alcançar uma grande conquista. Mantenha o foco e não desanime com os obstáculos que possam surgir. Todo esforço quanto é sua dedicação será recompensada. É fundamental que você siga em frente e não perca de vista seus objetivos. Além disso, é importante que você identifique quais práticas e hábitos funcionaram melhor para você no passado e os mantenha. Estabelecer uma rotina matinal sólida, incluindo tempo para você e conexão com seus objetivos, pode fazer uma grande diferença na sua produtividade diária. Não negocie práticas que você sabe que o beneficiam, mesmo que se sinta emocionalmente sobrecarregado. Finalmente, lembre-se de que o equilíbrio é fundamental. Não se sobrecarregue nem se esforce mais do que o necessário. Aprenda a delegar e pedir ajuda quando precisar. Manter um equilíbrio saudável entre sua vida profissional e pessoal permitirá que você seja mais eficiente e mais satisfeito com suas conquistas. Confie em suas habilidades e no processo e você verá sua carreira avançar significativamente. Saúde Em termos de saúde, câncer, é fundamental que você se concentre em manter o equilíbrio entre descanso e ação. O recente período de pausa foi essencial para o seu bem-estar, permitindo-lhe recarregar e curar-se tanto física como emocionalmente. Agora, é importante que você mantenha hábitos saudáveis e uma rotina que o ajude a se sentir bem equilibrado. A hidratação é um aspecto fundamental que você não deve negligenciar. Certifique-se de beber bastante água ao longo do dia, especialmente se consumir cafeína. O equilíbrio entre hidratação e consumo de cafeína é vital para o seu bem-estar geral. Manter o corpo bem hidratado irá ajudá-lo a se sentir com mais energia e clareza mental, o que é essencial para enfrentar os desafios diários. Também é essencial que você preste atenção ao seu bem-estar emocional. O registro no diário pode ser uma ferramenta poderosa para processar suas emoções e liberar qualquer energia negativa que você esteja retendo. Encontrar uma maneira de expressar seus sentimentos, seja por meio da escrita, da arte ou da meditação, o ajudará a manter um estado mental e emocional saudável. Por fim, estabeleça uma rotina diária que inclua tempo para exercícios físicos e conexão consigo mesmo. Quer seja uma caminhada matinal, uma sessão de yoga ou apenas alguns minutos de meditação, esses hábitos irão ajudá-lo a manter-se centrado e equilibrado. A disciplina em suas práticas diárias é fundamental para o seu bem-estar geral. No âmbito familiar, câncer, este é o momento de estreitar laços e cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. A recente folga permitiu que você refletisse sobre suas prioridades e como deseja se relacionar com seus entes queridos. Este é o momento perfeito para se concentrar na qualidade das interações familiares e em como você pode contribuir para um ambiente harmonioso e de apoio mútuo. É importante que você dedique algum tempo para se conectar com cada membro da sua família individualmente. Ouvir e compreender as suas necessidades e preocupações fortalecerá os laços e promoverá um ambiente de compreensão e respeito. A comunicação aberta e honesta é essencial para resolver quaisquer mal-entendidos e construir uma base sólida de confiança e amor. Além disso, é crucial que você mantenha um equilíbrio saudável entre sua vida pessoal e familiar. Não se sobrecarregue com responsabilidades familiares a ponto de negligenciar o seu próprio bem-estar. Definir limites claros e respeitar o seu tempo pessoal permitirá que você esteja mais presente e dê um melhor apoio à sua família. Lembre-se de que cuidar de si mesmo é essencial para poder cuidar dos outros. Por fim, aproveite esse tempo para criar memórias significativas e desfrutar de atividades juntos. Quer seja um jantar em família, um passeio ou apenas um momento de conversa, estes momentos irão fortalecer laços e criar um sentimento de unidade e pertença. A família é uma fonte de amor e apoio, e cultivar esses relacionamentos é essencial para o seu bem-estar emocional e mental. Compatibilidade Hoje, câncer, é importante considerar como você se relaciona com os outros signos do zodíaco. Sua natureza sensível e empática permite que você se conecte profundamente com outras pessoas, mas é útil saber com quem você é mais compatível. Os signos de água, como escorpião e peixes, tendem a entendê-lo em um nível emocional profundo, o que facilita relacionamentos harmoniosos e cheios de compreensão mútua. Com os signos de terra, como touro e virgem, você pode encontrar estabilidade e segurança. Esses signos trazem uma energia prática e confiável que complementa sua natureza emocional. Touro, em particular, pode lhe oferecer uma sensação de consistência e conforto que você considera muito atraente. Virgem, com sua atenção aos detalhes e sua natureza prestativa, pode ajudá-lo a organizar e equilibrar sua vida. Os signos de fogo, como leão e sagitário, podem trazer paixão e entusiasmo à sua vida, embora às vezes possam ser um desafio devido às suas energias mais intensas e diretas. Leão pode oferecer uma sensação de diversão e aventura, enquanto o sagitário pode inspirá-lo a explorar novas ideias e expandir seus horizontes. Finalmente, com signos de ar, como gêmeos e libra, você pode experimentar uma conexão intelectual estimulante. Esses sinais ajudam você a ver as coisas de diferentes perspectivas e a ter conversas profundas e significativas. Libra, com foco no equilíbrio e na harmonia, pode ser um parceiro ideal na sua busca por relacionamentos justos e equilibrados. Sua cor da sorte hoje A cor preferida de hoje, câncer, é o azul. Esta cor irá ajudá-lo a manter-se calmo e centrado, promovendo uma sensação de tranquilidade e estabilidade emocional. Incorpore o azul em suas roupas ou no ambiente para se beneficiar de sua energia pacífica e harmoniosa. A frase do dia A cura leva tempo Esta citação irá lembrá-lo da importância de ser paciente e gentil consigo mesmo durante seu processo de cura e crescimento pessoal. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!